Essa garota de apenas 9 anos que você vê na foto se chama Shailene e com um gesto nobre ela salvou a vida de 4 estranhos, confira. Mas antes, se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Shailene era uma garotinha cheia de energia, adorava pular corda e fazer ginástica e dizia aos pais Kurt e Jeze que seus talentos a levariam a competir no mundo todo. Além de pular corda, ela também adorava andar de bicicleta e subir em árvores. Porém, em 2019, seus pais estavam na cozinha e ouviram um barulho no quintal onde Shailene estava brincando e logo foram verificar o que havia acontecido. Chegando ao local, viram a garota no chão. Ela estava perto de uma árvore em que ela costumava subir. Mas neste dia, por algum descuido, ela acabou caindo de uma altura de 5 metros. Seus pais rapidamente chamaram a emergência e tempos depois a garota estava na UTI. Os médicos realizaram vários procedimentos, mas disseram que a menina teria poucas chances de sobreviver. Mesmo assim, os pais não perderam as esperanças e a mãe até postou uma mensagem no Facebook pedindo que todos orassem pela sua filha. Mas no dia seguinte, o casal recebeu a pior notícia de todas. Shailene havia falecido. Sua mãe não podia acreditar que aquilo havia acontecido. Um tempo após receber a devastadora notícia, ela lembrou que Shailene havia conversado há alguns meses sobre a doação de órgãos. Shailene disse à mãe que queria doar os seus órgãos se ela falecesse. E então ela atendeu ao desejo da filha. Os órgãos de Shailene salvaram a vida de 4 pessoas que estavam na fila de doação. Jesse disse que não foi uma decisão fácil, mas que reconhece o gesto nobre que sua filha decidiu realizar. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo. E aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo.